Nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nesse dia que o Senhor fez para nós e nesse dia somos chamados a louvar e adorar o Senhor aqui na nossa comunidade no Centro de Evangelização Renascida em Pentecoste, nessa terra de Nossa Senhora da Primavera temos a adoração que todas as quartas começa 8h30 e encerra quinta-feira às 18h então veja que nós temos dois dias e uma noite de adoração você pode nos acompanhar pelas redes sociais, mas você pode vir aqui também adorar o Senhor você de Brasília, você do entorno, seja bem-vindo a essa terra de Nossa Senhora da Primavera e logo mais às 19h teremos a Missa de Libertação e amanhã quinta-feira nós voltamos para o Senhor pedindo a nossa cura hoje pedimos a nossa libertação e amanhã a nossa cura então seja bem-vindo, esse mês de dezembro inteiro estamos glorificando o Senhor bendizendo o Senhor, esperando o Natal de Jesus Cristo que a ação poderosa do Espírito Santo te dê força e coragem nessa quarta-feira e agora te convido a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor por tudo que Ele está fazendo na tua vida diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te engrandecer pela vossa presença, pela vossa graça, pela vossa misericórdia quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida eu quero te engrandecer pela vossa fitalidade, pela vossa misericórdia pela unção poderosa do vosso Espírito, muito obrigado pelo seu poder, muito obrigado pela graça que o Senhor nos dá, muito obrigado por esse dia de esperança, de alegria, de confiança, muito obrigado pela força poderosa do vosso Espírito, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, muito obrigado pela vossa fitalidade, pela vossa misericórdia, muito obrigado pela unção poderosa do vosso Espírito, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado nessa quarta-feira, muito obrigado por todas as libertações que vivemos na alma, na mente, no corpo, no coração e todo o nosso ser, muito obrigado por todas as libertações realizadas na nossa casa e na nossa família, muito obrigado pela unção poderosa do vosso Espírito na nossa comunidade, muito obrigado por todos os dons que o Senhor nos deu, muito obrigado obrigado pelo dom da fé, pelo dom da esperança, pelo dom da alegria eu quero te louvar, eu quero te bem dizer, eu quero te engrandecer porque tu és o nosso Senhor, porque tu és o Salvador, porque tu és o Redentor pela vossa fitalidade, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, muito obrigado meu Senhor e meu Deus, eu quero te louvar, meu Senhor e meu Deus, eu quero te bem dizer meu Senhor e meu Deus, eu quero te engrandecer pela vossa fitalidade, pela vossa graça, muito obrigado pela unção poderosa do vosso Espírito e assim você também é convidado a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor pela sua vida agradeça amado, seja agradecido, seja grato por tudo que Deus tem dado pra você não caia da armadilha satânica de achar que você consegue sem Deus sem Deus você não consegue nada então vá clamando e vá pedindo o Senhor que te dê força, que te dê coragem vá agradecendo pelo aquilo que você já recebeu diga Senhor, obrigado pela minha casa, pela minha família pelo meu trabalho, pela minha vocação, pelo meu chamado obrigado Senhor Jesus Cristo porque eu estou vivo para te louvar e a palavra diz que somente os vivos podem te louvar como eu faço hoje Senhor eu quero te agradecer pelo vosso amor eterno pela vossa misericórdia obrigado porque o Senhor me escolheu Senhor para essa missão eu quero lhe agradecer por isso eu quero lhe agradecer Senhor por mais um momento por mais um adevento na nossa vida eu quero te agradecer porque estamos preparando vossa chegada no Natal eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado obrigado pela comunidade renascidos em Pentecoste obrigado por esse local que nós estamos obrigado por Nossa Senhora da Primavera por essa devoção tão bela tão forte, tão maravilhosa então muito obrigado por tudo obrigado porque o Senhor tem nos dado a coragem, a esperança e a confiança obrigado porque o Senhor tem nos abençoado em tudo eu quero te louvar eu quero te bem dizer eu quero te engrandecer pelo vosso poder quero te louvar por todas as graças que o Senhor tem nos dado meu Redentor e meu Salvador bendito seja, exaltado seja, glorificado seja porque tu és o Deus que nos dá força Deus que nos dá coragem Deus que nos dá esperança o Deus que nos coloca de pé e o Deus que nos sustenta no combate meu Senhor e Deus eu te bendigo meu Senhor e Deus eu te louvo obrigado Senhor Jesus Cristo pela vossa fitalidade pela vossa misericórdia obrigado pela vossa paz e obrigado por tudo obrigado pela força poderosa do vosso amor e obrigado porque o Senhor nos levanta todos os dias para a vossa glória para a vossa honra para o vosso poder e para a vossa misericórdia e para te louvar é que eu nasci nasci para isso então te louvo nessa quarta-feira amados irmãos e irmãs nós estamos meditando nessa semana no capítulo no capítulo 11 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios e nesse capítulo São Paulo sabendo que a comunidade rejeita lhe ignora ele escreve dizendo vocês suportam tão bem aqueles que vos tiram a pele vocês suportam os loucos e os tolos então vocês vão me suportar e Paulo começa a dizer aquilo que ele fez e aquilo que ele padeceu por causa do reino de Deus todo o sofrimento tudo o que ele viveu nas comunidades por causa de Jesus Cristo e aqui no verso 27 ele diz trabalhos e fadiga repetidas vigílias com fome sede frequentes genjuns frio e nudez além de outras coisas a minha preocupação cotidiana a solicitude por todas as igrejas quem é fraco que eu não seja fraco quem sofre escândalo que eu não me consuma de dor se for preciso que a gente se glorie eu me gloriarei da minha fraqueza Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que é bendito pelo século sabe que eu não minto em Damasco o governador do rei Aretha mandou guardar a cidade para me prender e os irmãos me desceram no cesto sob a muralha é o sofrimento de São Paulo é o que São Paulo padeceu para anunciar Jesus Cristo São Paulo é considerado a coluna da igreja a terceira coluna da igreja primeiro Pedro João e ele esse homem que não conhecia Jesus Cristo e agia por ignorância mas a partir do momento que ele teve esse encontro com Jesus Cristo entrando na cidade de Damasco que você conhece então você vai ver que São Paulo se deixa a ser transformado recebe o batizo das mãos de Ananias e a partir daí se torna um apaixonado por Jesus Cristo um discípulo de Jesus Cristo e um sofredor por causa de Jesus Cristo ele diz que aqueles que são fracos que eu seja forte que eu não seja fraco diz ele mas que eu anuncie a palavra do Senhor em frente todos por causa de todos e ele diz trabalho e fadiga repetida vigílias porque é um homem de oração e ora sem cessar com fome sede frequente jejum frio nudez e além de outras coisas a minha preocupação cotidiana com todas as comunidades assim é o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo na fome na sede na nudez nas vigílias anuncia Jesus Cristo e nós que até agora não passamos nada por causa do reino de Deus a gente deve se questionar a gente deve nos questionar perguntando será se eu estou mesmo servindo Jesus Cristo já que eu não sofro nada por causa disso ou quando sofro alguma coisinha que é que eu faço largo a comunidade largo as pastorais largo a paroca alguns largam a igreja alguns saem da igreja do Senhor e vão para as seitas e nunca mais voltam para a casa de Deus como alguém disse da igreja para o mundo é um pulo e do mundo para a igreja é uma eternidade e nós já sabemos disso é muito difícil voltar amados então devemos bater o nosso peito hoje nessa quarta-feira e pedir perdão a Deus por não fazer nada pelo reino de Deus e ainda criticar aqueles que faz e ainda criticar e hoje aqui nesse microfone e através dessa emissora eu peço perdão se algumas vezes eu critiquei seja quem for pastor pastora legos e legas padres pessoas que anunciaram Jesus Cristo bispo papa que falava de Jesus Cristo e na minha ignorância eu critiquei hoje jamais eu faria isso hoje depois de 26 anos de padre 40 anos de ministério eu te digo jamais abrirei a minha boca para criticar alguém que está anunciando Jesus Cristo alguém pode até dizer mas padre ele está anunciando e falando de Jesus Cristo por dinheiro por poder porque quer ser isso ou aquilo as razões não me interessam interessa que o nome do Senhor seja anunciado que o nome de Jesus Cristo seja glorificado que o nome de Jesus Cristo seja adorado o que me interessa amado é que Jesus Cristo seja conhecido as razões é Deus que vai julgar não sou eu então eu me alegro com o evangélico com o católico com homens e mulheres que sofrem para anunciar Jesus Cristo me alegro por cada cantor por cada membro de banda que toca na igreja cada pessoa que dá catequese por cada pessoa que está nas pastorais eu me alegro por cada comunidade pelas novas comunidades eu me alegro por cada seminarista e por cada padre ordenado eu me alegro me alegro porque tudo é para a glória do Senhor pessoas que Deus escolheu para anunciar Jesus Cristo eu que nada era Deus me escolheu e mandou eu lhe anunciar eu anunciei da minha maneira eu não sou intelectual você já sabe disso apesar que eu fiz as duas faculdades necessárias para ser padre filosofia e teologia fiz ensino médio fiz tudo isso tudo que era necessário eu fiz mas eu sei que eu não sou intelectual mas eu anunciei Jesus Cristo da minha maneira do meu jeito de ser eu anunciei e procuro viver na medida do possível a palavra do Senhor e tem pagado um preço alto por ter dito para Jesus Cristo eis mim aqui e agora eu convido a você a orar comigo nessa quarta-feira temos missa de libertação então já vamos pedir pela nossa libertação vamos pedir ao Senhor que nos liberte de todo o mal de toda a contaminação de toda a cilada de todas as dificuldades diga comigo Senhor Jesus Cristo Filho de Deus nessa quarta-feira eu renuncie todo o poder das trevas eu renuncie toda a maldição toda a contaminação renuncie todas as forças negativas renuncie toda a cilada eu renuncie tudo que não vem de Deus hoje no nome de Jesus Cristo eu renuncie todo espírito de praga de mentira de falsidade de inveja de idolatria eu renuncie no nome de Jesus Cristo todas as vezes que pessoas falaram e jogaram praga em mim eu estou renunciando no nome de Jesus Cristo as que me desejaram mal os que pensaram mal Senhor eu renuncie no teu nome tudo que é negativo que tentou entrar na minha vida ou tem entrado eu renuncie agora Senhor renuncie toda a doença hereditária renuncie agora todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria feito Senhor para destruir a minha vida e a vida da minha família eu renuncie no teu santo poder Senhor renuncie agora toda murmuração toda condenação toda miséria toda praga eu renuncie no teu santo nome todas as forças satânicas todas as entidades todos os pensamentos diabólicos eu renuncie todas as legiões de demônios eu renuncie no nome poderoso de Jesus Cristo eu renuncie todas as pragas que alguém tenha me jogado renuncie no nome poderoso do Senhor todo espírito de violência todo acidente toda doença hereditária renuncie no nome de Jesus Cristo todo espírito de atraso eu renuncie no nome de Jesus Cristo todo espírito de preguiça de desemprego de violência de viço toda escravidão de viço eu renuncie no nome de Jesus Cristo renuncie todo espírito de separação na vida de todos os casais que estão me acompanhando eu renuncie agora no nome poderoso de Jesus Cristo tudo aquilo que não vem de Deus e no nome de Jesus Cristo eu tomo posse da graça de Deus do poder de Deus e da força de Deus no nome poderoso de Jesus Cristo eu estou tomando posse de todas as graças que o Senhor reservou para mim nessa quarta-feira eu tomo posse da benção eu tomo posse do projeto de Deus eu tomo posse da força de Deus e da graça de Deus eu estou tomando posse no nome poderoso de Jesus Cristo de tudo que o Senhor planejou para a minha vida eu tomo posse e aceito porque o meu Senhor e meu Deus é o meu libertador é o meu pastor é o Senhor que me conduz é o Senhor que me transforma é o Senhor que me ajuda nesse dia no nome poderoso de Jesus Cristo pela força poderosa de Jesus Cristo eu tomo posse da graça que o Senhor tem para mim nesse dia no nome poderoso de Jesus Cristo e no nome da igreja de Jesus Cristo no nome da minha ordenação sacerdotal eu quebro todas as correntes do mal arranco todas as raízes que nos atrasa é no nome da igreja de Jesus Cristo que eu te liberto eu te liberto de todas as tristezas e doenças depressões eu te liberto de todas as situações de morte no nome da igreja de Jesus Cristo eu te liberto de todas as forças malignas no nome do Senhor no nome da minha ordenação sacerdotal eu entro na tua casa agora através dessa emissora e te liberto de tudo aquilo que não vem de Deus e te liberto com o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém na alegria do Senhor fica com Deus nos acompanhe pelas redes sociais e pelas emissoras que transmitem o nosso programa e venha participar das nossas celebrações aqui no centro de evangelização da comunidade renascidos em Pentecoste fica com Deus e até amanhã se Deus quiser e até amanhã e até amanhã Tchau, tchau.